Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que tá tudo bem, graças a Deus. Me ensinou mais um vídeo no canal, gente. Hoje eu vou lá no Grotão, né? Vou fazer sabão em pó e vou ensinar pra vocês também. Na receita, aqui no canal, tem a receita de sabão em pó, porém, assim, não ficou bem gravado. Minha mãe gravou sozinha, né? Aí, eu vou reproduzir de novo. E esse vídeo é diferente do que minha mãe faz. Ela não usa álcool, só o óleo. E o óleo aqui boa, o sebo. E só. E não é na peneira, é no pilão. A minha mãe passa na peneira. Mas eu vou deixar o vídeo aqui, caso vocês queiram assistir. Um vídeo que bombou depois de um bocado de tempo postado. Ele bombou, graças a Deus, né? E muita gente veio através dele também. E então, já convido a vocês a se inscrever no meu canal, ativar o sino de notificação na opção toda. E, meus amores, aqui tá um calor de lascar. E eu tô cansada. Gente, eu já fiz tanta coisa hoje. E eu vou deixar a Jona ali na aula de reforço. Aí, eu desço pro grotão e depois de volta eu pego ela. Olha, dê valor a mim, que eu vou longe pra trazer conteúdo pra vocês. Gente, dê valor a mim. Vamos se inscrever. Vamos compartilhar, viu? Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. E até quando eu chegar lá. Parece que eu tô é doida. E viu, meus amores? Bora lá, então. Gente, eu já tô aqui. A menina já tá derretendo o sebo, ó. Três quilos de sebo. Esse aqui é pesado. É três quilos de sebo. Aí, a fumacinha aí na minha cara. Aí, vamos derreter. Aí, pra fazer, olha, vai precisar um copo. Só um copo, né? De quipoa. E um litro de óleo. Eu comprei esse daqui, óleo novo. Ela vai medir. Eu trouxe até uma essência, mas eu não vou botar a essência, porque elas nunca usaram com a essência, né? Aí, pra não dar alterado a receita, eu vou fazer igualzinho que elas fazem. É, quando fazer, né? Aí, testo. Olha, gente. Aqui já botou a soda, não foi? Uhum. Já botou a soda. E dois copos de quipoa. Botou água também? Não. Mas bota água? Não. Não bota água. Olha, gente, como interessante. E olha o jeito da soda, como fica. Fica parecendo um cal. Pra fazer o teste, né? Eu também quero ver, não. É. Eu não gosto. Quando você vai fazer, a essência me fala. A mãe gosta de botar uma coisa a mais. Eu não gosto. Não gosta, né? Aí, vamos derreter aqui. Aí, quando tiver derretido, eu venho aqui com vocês. Vim mostrar direitinho. Passa a passo. Não tem erro, não, gente. Ela faz direto. A mãe tá olhando essa pedra que tá faltando. E ela sabe, eu vou até matar a música. Então, derreter aqui. Aí, eu venho aqui com vocês. Não, não, não. Gente, o óleo, ela botou aqui junto com o sebo. Pra derreter. Pra dar mais que tá no óleo e derreter o sebo. Já, já derrete esse fogão, ó, tá? Ficar top. Flipe. Flipe. O que é isso? E detalhe, gente, o sabão não vai ficar pronto hoje. Ela tava me falando que deixa o sabão, né, aí pisa com uns 3 a 4 dias. Ela disse pra mim, qualquer coisa, avisar pra mim, vem sábado. Eu venho aqui, dou um pulo rapidinho, eu vou estar ocupada sábado, mas eu venho aqui pra gente finalizar o sabão. Provavelmente esse vídeo vai só no domingo ou na segunda. Tá derretendo já. Dá uma bacia, não dá? Com a cheia? O sabão tá pronto? Pesadinho? Deixa ela ter assim, ó. Por aí, né? Ou quase cheia, ó. Ela tá boa. E a lua tá boa, parece, pra fazer sabão. Olha, gente. Ela vai botar o sebo quente. Agora ela vai mexer, gente. Ela vai mexer, gente. Segura? Mexer assim, é? Uhum. Ó, gente. Deixa eu ver se quiser mexer, olha. Deixa eu ver se quiser mexer. 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 Interessante, olha a raiva Está endurecendo? Está terminando Está endurecendo Aí aqui a gente já colocou um pano Se for uma tanga real de rede, melhor ainda Aí vai deixar aqui Está mais claro aqui agora E aí 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 Gente Interessante, olha Eu nunca nem tinha visto fazer sabão assim E aí 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 Olha gente E aí E aí E aí E aí Peneira Tá duro Olha ali Olha ali O cabo Olha gente Como é Aí agora É só assim Pisar, ó Eu trouxe pra cá, gente Porque eu arranquei o dente Aí não pude pisar lá Aí a mulher disse que não ia pisar Aí o irmão dela cobrou 80 reais pra pisar pra mim Eu digo, não, porque eu vou trazer Que seu bague pisa pra mim de graça Olha Eu vou dar um pouquinho pro senhor, seu bague, se eu experimentar É muito fácil fazer O mais difícil é o pilão É E aí E aí Que foi, Lupão? Que foi, meu amorzinho? Que foi? E rente, um rente seu baguinho É, agora eu vou passar a peneira aqui Passar a peneira pra quê? Fica bem... Dois do Samuel, pô Essa aqui vai ficar bolãozinha Aí o bolãozinho é pisando direto Direto, peneirando Olha, Rosé Aquela landa, hein? Bom dia Bom dia Mas que peneira Mas que peneira igual aquela minha? Não tá com a urba, moça Aquela suema Eu vou ter um veneno aqui em meio Olha só o pó lindo, hein? Uhum Mas acho que não precisa pisar não, sabaguinho Peneirar? É Só pisar Não, é que é sabão É sabão Ah Pra fazer sabão em pó, não tem? Ah, tá Será? Será que a peneira fica... Não, fica melhor da maneira Não tô nem falando Aqui rapidinho Essa aqui vai peneirando lá Só o pózinho lá dentro Pô, cachorro fedido Tem peneira ali? Tem, Ana? Que? É? O senhor tem, velho lá Coisa de areia, velho lá Que aí era bom, não era? É, pra ver te dar certo O bolão Tem esse bolãozinho lá aí Mais pequeno Sai, panetone Olha, gente E ficou sabão potente Forte, seu vaguinho Forte Tira toda Aí, gente, você... Quando vocês fizerem Vocês guardem um litro de... Que boa Porque sacola Não aguenta Que é forte Olha aí Vão pisando Vão pisando Vão pisando aqui Aí eu volto com vocês Quando tiver errar tudo Ó Eu tenho que comprar um pilão desse Seu vaguinho É dói pra tocar fogo Hum Vira um pilão E o macete? Faz Isso aqui É É o mais fácil O mais de um pilão Eu tinha um bom... O senhor vendeu Ele manda mineiro Tem dois anos Vendeu pra quem? Manda mineiro Doido com as pilão lá Eu rendo Meu filho Mandei com a pele Eu vou aí É a pealdade do... O que tiver Ele precisa de cento reais O botão de galho Eu já vou inaugurar sabão hoje Lavando roupa Ficou sabão em pó meio purinho né Seu vaguinho Agora você botasse uma corzinha né O outro... O outro que eu fizer Eu vou botar a cor Vou botar o xadrez Azul Azul né É Olha gente Vamos peneirar agora o sabão Seu vaguinho disse que tem... É bom peneirar pra ficar bem... Fininho né seu vaguinho Bem fininho Olha a caneca bem ali Eita mas tá forte Ah potaça Por que tá pisando? É sabão em pó Aí você vai misturar com... Com sabão? Não Aqui já tá o sabão Aqui tá o sebo A... A... A soda A que boa Entendeu? É um tipo de sabão em pó Que a mãe... Você que faz? Foi a mulher que me ensinou Lá no Grotão A carne é dura hein Aí nós pisa Agora vamos peneirar Tá Fica saudável Eu coloquei Olha é mesmo seu vaguinho né É Agora pisa esse outro aí Olha E nada que eu peguei ele É quente Uhum Que ele tá novo ainda Depois que vai ficando... Velho ele vai... Coisa nova é quente Vem que é mais frio Né? Aí ele vai... Aí é só pisar O difícil é... É bem demais É uma suja de uma roupa Hum... Sua mão não ardeu não? Sua mão não ardeu não? Sua mão não ardeu não? Sua mão é grossa né? É grossa né? É grossa né? Mão fina... Coisa mesmo... Sai Lupão! É mesmo... Bem... Olha... Gente... Até que rende muito Rende mais do que uma caixa né? Mais de maioria Que muito Tá terminando gente De pisar Vai pisando Vai colocando Tá? Tá finalizando gente Quando finalizar Eu vou mostrar direitinho pra vocês E fazer o teste lá né? Lavar roupa com ele Ó o pilãozão gente Eu tô falando com o seu baguinho Pra arrumar um pilão desse pra mim Pra... Me fazer minhas coisas também ó Fazer corante Pilar arroz Os cozinhos de arroz é bom É Olha gente Já finalizamos aqui ó Olha Eita Chega tá quente seu baguinho Gente... Olha... Gente... 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 Rende muito Olha... Rende muito Uma receita Aí você quiser fazer duas receitas Vai dar o dobro Vai dar por aqui ó Agora eu vou Derrar pra casa Vou fazer o teste com Vou... Lá pra vocês Seu baguinho agora vai lavar aqui O pilão da mulher né? Vai lavar o pilão Olha... Olha... Pra vocês verem o tanto de espuma aqui Olha gente... O teste da espuma já tá aqui Meu pai amado seu baguinho Olha... Já estamos fazendo o teste da espuma aqui É ó... Gente... Vou deixar lavadinho pra mulher Porque... Ela faz corante aqui Pronto... Agora gente... Eu vou tirar um pouco pro seu baguinho Pra ele lavar as roupas dele Aí eu vou finalizar o vídeo lá em casa Que eu vou mostrar pra vocês Vou botar no pano de prato lá Pra mostrar pra vocês Olha gente... Já cheguei em casa Finalizando esse sabão né? Esse jeito aqui Eu nunca tinha visto né? Porque a minha mãe fez um É diferente Vou deixar até o vídeo Do que a minha mãe fez Só que o vídeo não ficou muito bem reproduzido Eu queria até reproduzir ele de novo Mas quando eu fui lá Mas não deu certo Mas isso aqui também é fácil de fazer Pra quem tem pilão No pilão aqui pra nós é fácil Sabe? Agora... Pra vocês que moram aí na cidade É meio difícil Mas se tiver um pilão tem como fazer Ó... Eu vou botar um pouquinho aqui ó... Na água Ó... Olha só esse pouquinho gente ó... Aí eu já vou deixar aqui de molho Meus vários panos de roça Olha gente... Só esse pouquinho olha... Eu vou fazer de novo... Eu vou fazer de novo... Agora eu vou fazer sozinha o próximo sabão Aí eu vou fazer diferente um pouco Vou colocar... Olha gente... Que coisa... Olha... Eu vou fazer diferente Eu vou colocar a essência Ela não quis colocar a essência Aí eu vou colocar álcool também né? E colocar a cozinha no sabão Olha... Gente... Só um pouquinho Rende bastante Eu tirei um pouco pro seu baguinho né? Que ele pisou pra mim E rende bastante botar mais água Porque tá precisando mais de água Porque muita espuma... Só um pouquinho gente Ó... Vou deixar aqui de molho meus panos Vou deixar aqui de molho meus panos já pra... Ó... E já sai o grude... Ó... A água chega até... Ó... Do grude... Nossa gente... Aprovadíssimo o sabão E eu já vou é usar... Tem muita água pra me lavar... E olha... E não fica... Hum... O cheirinho assim sabe? Não fica o cheiro de... De óleo... E eu gostei... Ó... Gostei dessa... Receita de sabão em pó... Ó... Viu? Então espero que vocês... Tenham gostado gente... Dessa receita... Eu vou... Prometo deixar... Os ingredientes tudo na descrição... É... 3 kg de sebo... 1 litro de óleo... A soda... A soda gente... Vocês podem comprar qualquer marca... Mas ela tem que ser... 96 a 99%... Viu? E a que boa... Dois copos de que boa... Ó... Muito bom gente... Gostei... 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 Então tá meu povo... Até o próximo vídeo... Viu? Se inscreva no meu canal... Se não for inscrito... Bora compartilhar essa receita... Maravilhosa de sabão... Ó... Maravilhosa... Maravilhosa... De sabão... Para as mulher e saboeira... E até o próximo vídeo... Gente... O vídeo da puba... Eu vou fazer um vídeo... Falando sobre aquela puba gente... Que... Que não deu muito certo... Deu a puba... Mas não foi... Não deu para mim gravar... Depois eu... No próximo vídeo... Eu gravo para vocês falando... Viu? Então um beijão... Fica todos com Deus... E até o próximo vídeo...